Galera, olha só o que eu encontrei aqui enquanto estava andando bem de boa. Ali, um tenontinho. Ele tá se alimentando. Vou mandar amizade pra ele. Aí, ó. Mandei amizade. Eu tava indo em direção ali à água, que é localizada bem ali na frente, que é o riozinho, né? Vamos correr. Eu acho que eu escutei outro tenonto pra cá. Será que tem uma família de tenonto? Vamos correr aqui, ó. Esse tenonto até que não é tão grande. Ele é pequenininho. Ou eu que sou muito grande também, né? Tem isso. Porque eu tô aqui completamente adulto. Olha, tá olhando pra mim. Por favor, não me ataque, porque eu não quero entrar num x1 sinistro. Ele é mais cagão ainda. Ó, correu pra lá agora. Foi embora. Ó, se foi. Acho que ele vai ir tomar água. Provavelmente eu tô procurando outro tenonto. Eu tenho quase certeza que eu escutei até pra cá, ó. Não sei. Olha, tá farejando ali. Vamos indo bem na manha por enquanto. Ih, rapaz, o tenonto parece que tá querendo me pegar. Olha ele ali, ó. Ele tá dando pra mim. Vou pra cima dele. Aí. Vai pra lá, bicho. Vai encontrar o teu amiguinho. Desgraça! Bora, bora. Ah, aqui ele saiu correndo. Ó, tá bem ali o rio. Bem na minha frente. Na verdade, eu acho que ele vai ficar em volta aqui. Ele deu uma meio que zoada. Mas vai ficar por isso mesmo. Bom, vamos indo, né? Tranquilo aqui, rastejando. E vambora. Ih, já tá lá na frente já. Já era. Agora já foi. Eu acabei chegando aqui na cachoeira e dei de cara com um estego e uma família de, pelo que parece, carnotauros. Eu acho que são mesmo. Opa! Peraí. Opa! Olha só aqui. Uh, peraí, 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 peraí. Tem um tia aqui, ó. Oh, tia, oh, tia, oh, tia. Ah, saiu correndo. Já era. Tem um carnotauro ali. Ué, se foram todos. Ih, já era, galera. Tem até um piteirinha passando ali, ó. Vamos chegar aqui e devorar essa carcaça de carnotauro. E agora os carnos foram tudo embora. Vou ameaçar. Pronto. Opa! Olha o carno aqui. Olha o carno. Tem outra carcaça aqui do lado. Sai, bicho. Isso aí, vai pra lá. Qual é que é? Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ele quer me pegar. Ih, rapaz. Quer lutar. Quer lutar o menino. Mas você vai ver o que é bom. Vem, então. Vem. Toma. Aí, quase. Aí. Só tem ele de adulto, pelo visto. Aí, vamos. Toma. Mordi. Mordi. Aí, ó. Já dei uma mordida nele. Só pra ele ficar esperto. Vem. Ué? Não vai vir? Aí. Toma. Olha só. Olha só. Tá brincando demais, já. Até tenho que ver a minha estamina aqui. Ó, eu tô de boa ali. Eu tô com fome. Minha estamina tá subindo. Tá tranquilo. Dá pra lutar bem. Aí, vamos chegar aqui. Devorar essa carcaça. Sem treta, galera. Vocês ficam na tua carcaça, eu fico na minha. Cada um na sua carcaça. Ih, já acabou aqui. Lamento. Agora, vou ter que ir aí. Vou ter que ir aí. O outro saiu. Ó, já saiu correndo. Vou ameaçar. Aí, mais uma ameaçadinha de leve. Beleza. O Tim ali foi pra pedra. O outro tá na lama ali. Ó, vamos deixar eles aí, então. Ó, o carninho. Beleza, né? Vamos deitar aqui. Pronto. Ó. Ó, ó, ó. Qual é que... Ah, vamos pegar o Utinha. Tão indo atrás do Uta. A Uta ali em cima. Tentando fugir, velho. Olha ali, ó. Tá em volta. Tão olhando pra ele. Eu tô aqui bem de boa. O outro carnotório foi embora? Acho que foi. E o Tenonto desapareceu, né? O Tenonto que tava aqui junto com nós. Agora se foi. E o Utinha tá ali, ó. Bem de boa. Na dele, já que os carnos não conseguem subir em cima da pedra. Eu vou aproveitar e deitar aqui. Descansar. Eu vou ficar observando eles tentando pegar o Utinha. O que que adianta? Assim que eles subirem, o Utinha vai sair correndo. Né? Nem sei porque que eles tão tentando. Eu sei lá. E caraca, chegou o Tenonto Saur agora. Tá ali. Eu acho que os caras nem enxergaram ele. Vamos chegar aqui. Ó, passou. Subiu ali. Ih, tô indo atrás. Deu um chute. Ó, o Tenonto chegou. Tá. Vamos chegar aqui. Comer um pouquinho mais a carcaça. Aí, dá uns giritos. O que que o Tenonto tá querendo? Ó, tem um piteira passando. Aí, vamos devorar. Ih, eu acho que vai acabar a carcaça. Ih, acabou a carcaça, galera. Acabou a carcaça aqui. Vamos só esperar acontecer aqui a batalha. Opa, soltou o Carnotauro. Ô, peraí. Tem dois Carnotauros agora. Então, complicou a situação. Nossa. Vamos chegar aqui na água. Ó, pegou. O que que o Carnotauro tava na boca? Eu não consegui ver direito. Deixa eu correr aqui. Peraí. Tá, tem um Carnotauro ali. O outro tá onde? Sumiu o outro, galera. Não sei pra onde ele foi. Mas ele tava com alguma coisa na boca. Parecia um filhote. Será que ele pegou um filhote de Carnotauro? Fez um cannibulation ali? Eu acho, né, galera? Olha que bonita essa cachoeira. Interessante. Ah! Meu Deus. Quase fui devorado pela cachoeira. Ó o Estego lá, ó. Chegou o Estego. Tá ameaçando agora. Muito bom. Então, o Tenondo tá ali em volta. Tá rolando aqui altas pauleiras. E eu vi alguma coisa passando lá no fundo. Acho que é um Carnotauro. Enquanto isso, eu tô indo aqui, ó. Bem na manha. Andando aqui, tranquilo. Vou voltar pra água, que é um local mais seguro, né? Vamos sair correndo a toda velocidade. Aí. Chegar na aguinha aqui, ó. Pronto. Chegamos. Aqui a gente tá mais protegido. Eu sei que a gente é um Deino grandão, mas... Lutar contra vários Carnotauros é meio complexo. Ali tem o Piteiro, o Estego e o... Nosso querido amigo Tenondo. Tá ali lutando com o Carnotauro. E pronto. Já tô aqui embaixo. Ah, olha aqui, ó. Olha só aqui. Vamos pegar. Pronto. Vamos fazer uma armadilha. Será que alguém vai cair? Vamos ver. Aqui, ó. Vamos deixar bem aqui. Pronto. Duvido muito alguém cair, mas... Já que eles tão lutando ali, eles podem nem raciocinar direito. Tipo, ó. Tem comida aqui, ó. Vamos pegar mais um até, ó. Pronto. Vamos lá. Vamos encher da carcaça aqui. Pronto. Aqui, ó. Chegar aqui. Aí, coloquei. Tem dois peixinhos. Agora a gente vai pro fundo aqui. Pronto. A gente fica bem aqui agora. Só aguardando. Bem de boa. Até vou dar uma olhada aqui. Estamos cheios já, né? Tranquilo. Precisando um pouco de água. Estamina tá subindo ali. Então tá suave. É isso aí. E lá no fundo tá rolando a pauleira. Tenonto versus Estego. Acho que eles entraram pro meio do mato. Nem tem como eu ver mais. Doze segundos depois... Aí, galera. Tem um Utinha aqui, ó. Ele acabou de passar. Eu acho que é o mesmo Utinha. E tem um Piteira aqui. Que eu acho também que é aquele mesmo Piteira. Eles não me viram. Eu tô escondidão. Ó. Ó o Utinha. Agora. Toma. Peguei. E já era. Já era. Deve ter tomado o maior susto. Vamos comer. Aí. Muito bom. Tamo com fome mesmo? Aí, ó. Devorado já. Devorei, dedo. Pior que demorou um pouquinho, galera. Eu achei que ele não ia cair. Ele deu a volta aqui. Ele enxergou. Ele tava aqui do outro lado. Ele deu toda uma volta e veio aqui. Ele não queria atravessar pela água porque ele imaginou que poderia ter Deino. Só que eu acho que ele não imaginou que eu tava tão próximo assim. Ó o Piteira passando aqui. Será que o Piteira... Ah, não, 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 não. Zoeira, né, galera? Zoeira. Duvido. Não, ele não vai vir. Ih, agora o meu rabo apareceu aqui. Deu. Ó, os Carnotauros tão ali, ó. Eles não sabem que eu ainda tô por aqui. Vamos só esperar. Vamos ver se os Carnot caem. Pelo menos um grandão ali que eu queria pegar. Ou o Piteira mesmo. Mas eu acho que não porque ele me viu pegando o Utinha. Que, a propósito, eu acho que era aquele mesmo Uta que tava em cima da pedra ali. Olha só o Piteira. Tá aqui, galera. É agora, é agora. Toma. Toma. Peguei. Ai, o Piteira caiu, galera. Vamos comer. Pronto. Mais um que se vai. Ai. Só afundar aqui um pouquinho e já era. He, he, he. Agora tem um Uta adulto ali pulando. Será que esse Uta cai? Caraca, mestre das armadilhas. Aqui. É o senhor das armadilhas. Eu quero aplausos. Agora tá chegando o Carnotaur adulto aqui. Vamos ver se ele vai cair. Eu acho que ele não cai porque eu tava lutando com ele. Vamos ver. Ainda tô de boa aqui aguardando. Não. É, esse aí não vai cair. Porque ele sabe que eu tô aqui porque eu lutei com ele, aliás. Não sei se foi esse aí, mas foi um dos Carnotauros. É, ele foi pra lá, ó. Tá, já era. Vamos aqui pro outro lado agora. Vamos passar bem de boa. Pronto. Andando aqui. Olha lá, eles conseguiram derrotar alguma coisa. Será que... Não, não sei, galera. É meio perigoso. Porque Carnotauro em campo aberto, o nosso forte é a água, né? Carnotauro em campo aberto é sinistro. Mas vamos chegar aqui, ó. Vou tentar pegar o filhotinho deles. O quê? Vamos deixar a carcaça pra eles, né? Eu sei que é uma coisa ruim isso. Vamos aqui, ó. Dá uma acelerada. Vambora. Vamos ver o que que tá rolando ali. Ó, 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 ó. Ó o carninho ali. Ó o carninho. Ó o carninho. Ó os carninhos. Ali, eu tô ameaçando. Tô me ameaçando. Eu não sei o que que é, velho. O que é aquela carcaça ali? Ô, ô. Outro car... Acho que foi uma péssima ideia, galera. Péssima ideia. Não. Que brilhante dedução. Péssima ideia. Ó, ó, ó. Toma. Péssima ideia, galera. Péssima ideia. Vamos ir pra água aqui de boa. Ó. Vamos mandar amizade. Aí, ó. Mandei amizade. Ih, me ameaçaram. Não gostaram nada. Ô. Opa. Opa. Vambora, 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 vambora. Aí. Toma. Vambora, vamos deixar. Ah, eles deixaram eu sair. Beleza. Tranquilo. Aí. Vamos voltar aqui, ó. Andando bem de boa. E eles voltaram pra carcaça. Relaxa. Só queria ver o que tinha ali. Fiquem tranquilos. Não queria treta. Eu já lutei com vocês. A gente chegou aqui. Conseguimos realizar algumas traps. Algumas armadilhazinhas. Conseguimos pegar dois desprevenidos. Os caras sabiam que eu tava aqui. Acho que foi bobeira demais deles. Bobeira demais. Aqui, ó. Vamos devorar. E já era. Bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Não esqueça de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. A propósito, galera. Vocês gostam que eu deixe assim, sem aparecer a HUD de alimentação, de estamina? Ou vocês gostam que eu mostre ela pra vocês? Deixa aí nos comentários pra eu ficar sabendo, beleza? Valeu a todos. Até mais. E tchau. Fui. E aí E aí